Hoje a gente começa com um novo tema em arte, falaremos agora da arte dos sons. Para isso, faremos das páginas 34 até a 38. Eu vou passar a página para vocês e aí a gente vai comentando cada uma delas. Na página 34, é só para observar a imagem, nós temos um músico, um instrumento. Na página 35, se vocês abrirem pelo livro digital, teremos um vídeo para que junto com a observação da página, nós consigamos responder as questões que são apresentadas para vocês. Na página 36, nós falaremos um pouquinho sobre os sons ao nosso redor. Depois de ler o texto, tem duas perguntinhas para serem respondidas. Uma é para associar as colunas e a outra pergunta que sons vocês gostam de ouvir. Bom, eu gosto de ouvir músicas, é uma coisa que me relaxa. E aí vocês respondam com quem estiver com vocês, quais sons vocês gostam, quais sons vocês não gostam. E assim será feita a questão. Na página 36, lá no finalzinho dela, também tem um desafio que vocês podem fazer com os familiares como uma brincadeira para passar o tempo. Vocês podem pegar alguns objetos e bater os objetos, bate um no outro, bate na mesa, bate em alguns lugares para produzir um tipo de som. E o desafio é que a pessoa que está escutando, adivinhe qual objeto está produzindo esse som. Tudo bem? Na página 37, nós vamos falar sobre a produção dos sons. Eles são feitos por vibrações. Isso vocês ainda vão aprender melhor daqui a um tempinho. Mas dá para entender junto com o texto para responder a questão que tem embaixo dele. Que é só para marcar um X falando se a intensidade dos exemplos é fraca, média, forte ou muito forte. Tenho certeza que vocês farão sem dúvidas. E por fim, na página 38, vocês vão ver um pouquinho da história do povo Kyoko. O povo Kyoko, ele vive numa região da África e eles usam muitos instrumentos de percursão. E aí vocês vão entender muito bem o que é isso lendo o texto. Lembrando que se surgirem dúvidas, vocês podem nos chamar para que a gente possa auxiliar nesse momento. Tudo bem? Espero vocês na próxima. Tchau!